Oi meu povo, minha gente linda, elegante e sincera, como vocês estão? Me contem, eu espero que bem. Por aqui segue tudo na mais perfeita ordem, graças a Deus. Hoje eu vou trazer pra vocês o corte de cabelo que eu fiz rapidinho hoje, né, na minha avó. Eu cortei o cabelo dela pro domingo, pro dia das mães. Pra quem não sabe, eu tomo conta da minha avó desde 2015, eu moro com ela, e quem cuida dela sou eu. Então, normalmente, quem faz tudo no cabelo dela também sou eu. E aí eu resolvi gravar pra vocês, eu cortando o cabelo dela hoje. Já que hoje ela teve uma sessão de fotos especial, né, junto com uma das filhas neta e bisneta, né, E aí, a gente foi tirar foto no parque, tive que cortar o cabelo dela, porque o cabelo dela já tava... Já não tava ficando legal, não tava ficando definido, não tava ficando bonito, né, quando finalizava. E aí eu dei um cortezinho pra facilitar também, né, no dia a dia pra ela, pra pentear é melhor, ele estando mais curtinho. E aí eu filmei pra vocês cortando, e no final eu vou deixar o making ofzinho, tá, das fotos que ela foi tirar no parque, tá bom? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.